Boa tarde pessoal, tudo beleza? Mais uma vez, a gente ficou assistindo ferramentas em ação. Hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito de maleta modular, carrinho. A gente vai falar da Maquita, vamos falar da DeWalt e vamos falar também do carrinho de transporte. Lembrando que vai ser uma série de três vídeos. É, isso aí. Nesse primeiro vai ser o da maleta da Maquita. Isso aí. Alguns já conhecem, só que a gente gostaria de apresentar a maneira rápida do que a Maquita tem disponível. Então assim, o que acontece? É um carrinho bem legal. Vou tirar essa almofada aqui, a colchada, que vocês vão entender depois. É um carrinho bem reforçado, tá? Bem legal. Aí vai transportar 120 quilos, tá? Plano. Se a gente for descer escadas ou subir escadas, é bom reduzir pela metade esse peso aí pra não sobrecarregar o carrinho. Então o que acontece? Ele é bem interessante. Tem parte de estrutura em alumínio, tá? Não são todas as partes, mas tem alguma coisa já em alumínio, já reforçando já a questão de durabilidade do carrinho. E o legal é que as rodas são rolamentadas, tá? Então isso dá uma questão de maior durabilidade, não tem manutenção nesse quesito. E as rodas elas fluem mais, elas rolam melhor. Daqui a pouco se tivesse uma bucha de plástico, isso aí com o peso acaba sendo impeditivo, né? Também dá um aspecto de ser um produto mais simples que nesse caso não é. É um produto muito bom. E a linha de maleta modular da Makita se encaixa perfeitamente aqui. Já é pensado nisso já. Aqui a gente tem os tamanhos 3, 2 e 1, tá? O tamanho 4, que é um pouco maior que o 3, ele não tá disponível na loja. Por questão de estoque da própria Makita, então o pessoal daqui a pouco vai renovar o estoque e a gente já incorpora novamente. É... Você dizer que assim, é muito bom, é muito forte. A gente já armazenou bastante coisa já. E numa pilha bem alta mesmo. E a caixa não deforma. Todas as caixas cheias não deformam. Um dos pontos positivos. Ponto negativo. O que acontece? São os próprios encaixas mesmo. Andou melhorando com o tempo, tá? Mas eu ainda acho que poderia ser um pouquinho melhor. Porque às vezes quando se abre e se fecha, parece que a sensação é de que elas vão ser as últimas vezes abrir ou fechar. Tá? Mas assim, é muito bom. Passa um aspecto de frágil, mas não é tanto. Não, não é. Não é mesmo. Se tu pegar e errar daqui a pouco, você pode tentar fechar aqui e ela não vai quebrar. Tá? É bem forte mesmo. Daqui a pouco alguém fechar com uma força maior, dá uma parradinha e ela não quebra. É bem bom, tá? Aqui é o seguinte, ó. As caixas aqui, elas estão todas vazias, tá? Eu vou abrir aqui pra gente poder enxergar a dimensão de volume delas aí. Então assim, é bem interessante. Aí, fica bom. Fica ótimo, tá? O que acontece? A caixa é toda estruturada. Então, independente do volume que cada uma tenha, todas elas têm o seu reforço. Então isso é interessante. Pode ter um certo produto ou alguma coisa que queira transportar aqui dentro que vai ser pesado, mas mesmo assim a caixa aguenta. A gente não tem estimativa de quantos quilos que a caixa aguenta, mas eu asseguro que assim, 30, 40 quilos na caixa maior, aguenta tranquilamente. Caixas maiores aqui é a número 2. Número 2 a gente monta muitos kits, muitos combos com os clientes, né? Então às vezes o pessoal quer padronizar esse tipo de caixa. E o combo número 2, ele é bom, que já parte pra um tipo de maquinário maior já, né? E aqui o número 3. Lembrando que assim, se vocês adquirirem daqui a pouco um certo tipo de máquina, um jogo, enfim, já é muito provável que alguma máquina vai vir com um Mac Pack 3 ou 4, que é o que tem acontecido na linha da maqueta. Só pra reforçar que todas as maletas são iguais e só vai aumentar o volume. Exatamente. A capacidade. Aqui eu vou fazer uma união delas aqui, tá? Então, por exemplo, vou soltar aqui, vou soltar aqui ao lado, fazer uma união. Primeiro estágio ela vai fechar a própria caixa. E no estágio acima ela vai interligar e fechar a caixa. Então eu fechei a minha caixa de baixo e interliguei a de cima. E aqui da mesma maneira. Então, por exemplo, daí eu tenho duas caixas aqui. Tenho duas caixas aqui. Eu posso de tantas quantas eu quiser e tantas quantas eu puder carregar. Isso aí não tem uma regra também. Show de bola. O que que acontece? Eu trouxe outra aqui pra mostrar pra vocês que é o seguinte. É... Ela é enganada pela própria caixa. O que que acontece, ó? A maquita tem uma linha própria de repartição dentro dessas caixas. Pensando no eletricista, pensando na pessoa que faz serviços diversos, serviços gerais. É interessante ter isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um exemplo de divisórios que podem ser colocados aqui. Esse aqui já vem pronto da maquita. Tá? Então aqui a gente pode tirar e colocar da maneira que a gente bem quiser. Aí por isso, que por exemplo, nesse jogo, vem essa espuma aqui junto. Baixa, peraí. Aí, aí ficou bom. Vem essa espuma junto. Daí a gente tira essa fita, faz a colagem aqui e mantém levemente pressionadas as caixas pra que não fiquem batendo. Tá? Porque se a gente deixar as fias soltas vai ficar batendo dentro da... E eu se misturar um com o outro também. Além desse modelo aqui, que é o mais completo, tá? Lembrando que assim, pessoal, a caixa é separada dos acessórios, tá? A caixa é uma coisa e esse tipo de acessório, esse tipo de organizador é separado. Existem mais quatro modelos. Mais quatro modelos simples. Consequentemente, mais baratos também, mas que daqui a pouco pode chegar no orçamento de cada um. Tá? É bem interessante falar também. Pode ver que é fácil de fechar, inclusive eu tô usando um pouquinho da força, mas a caixa é bem resistente. Bem resistente mesmo. E o carrinho pode ser ajustado em altura, tá? Aqui ele tá na altura. Vira ele de lado ou de costa pra nossa, senhor. Aqui, ó. Aqui eu posso ajustar, tem um botão aqui, ó. Tá pegando na caixa porque a caixa tá alta. Mas eu posso baixar até esse nível, tá? E posso também fazer uma estruturação. Unir todas aqui, ó. Eu posso recolher essa parte do carrinho, que deixa o carrinho mais estreito e ir pra transporte dentro do carro. Daí ocupa pouco espaço e cabe em qualquer porta-mala. Fica legal pra transportar. Lembrando que esse carrinho é leve e ele é todo estruturado. Essa base aqui em alumínio aqui é bem forte. Então, se quiser transportar algo mais pesado, ok. Então, é isso, pessoal. A respeito do carrinho e dos macpacks da Makita, né? É o que a Makita tem pra oferecer. Lembrando que a caixa número 4, que é um pouco maior, não tá aqui. Mas também existe, tá? Recomendo a todos. É muito bom. Só a questão do fechamento ali, da abertura. Ela é um pouquinho mais rígida ali e tal, mas ela funciona bem. Lembrando que no quesito custo-benefício é uma das melhores junto com a Bosch. Mais barato que da DeWalt, que da Milwaukee. Isso, exatamente. Mais barato até do que outras marcas paralelas, que nem são muito conhecidas também. É, isso aí. Tem a qualidade de Makita que vocês já conhecem, né? Outras marcas também são excelentes, mas aqui a gente sabe que tem uma qualidade boa também. Então, é isso aí. Não podemos esquecer de fazer aquela mendigagem. É isso aí. Pedindo pro pessoal que não é inscrito no canal se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos, deixar aquele comentário. E agora o William vai deixar os créditos do Jabazinho aí pra loja. Ó, agradecer mais uma vez o Ferramentas em Ação. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal, tá? Comentem daqui a pouco sobre outros vídeos, tá? Deem o like porque fortalece bastante. O trabalho da CESA é um trabalho muito bacana, diferenciado. E a gente apoia 100%. Obrigado e qualquer coisa aí a gente tá à disposição. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.